Senhor Presidente, deputado Raimundo Gomes de Matos, senhores e senhores deputados, cumprimentar todos que fazem o Conax, que compõem a mesa e todos os agentes comunitários de saúde de Demias que aqui estão, em especial, cumprimentar a todos em nome de Edmilson, lá do Estado de Sergipe, mas a minha vida aqui é muito rápida, é só para reafirmar, deputado Carimbão, o nosso compromisso com a categoria, com os agentes comunitários de saúde de Demias por reconhecer a importância da luta que vocês desempenham para melhorar a saúde pública do nosso país, fazendo trabalho preventivo, visitando as residências, visitando os lares de todo o nosso país. Ninguém mais do que os agentes comunitários de saúde e de Demias tem o conhecimento da vida do cidadão, apesar do país ser um país de tamanho continental, mas sem sombra dúvidas são vocês, não é que estão na casa das pessoas que sabem, sabem e compreendem. Então, muito rapidamente, trazer aqui o nosso apoio, o nosso apoio na PEC, na PEC 22, sem sobredúvidas, por entender da importância de que essa matéria seja aprovada e vamos trabalhar para que ela seja aprovada. E também, da mesma forma, o nosso compromisso e a nossa posição firme em relação ao PNAP, que nós vamos discutir daqui a pouco e temos que corrigir essa injustiça, porque não podemos permitir que se tire direitos conquistados com muita luta, com muito suor de uma categoria tão importante para a saúde pública de todos nós brasileiros. Conte com o nosso apoio, com a nossa luta, do deputado André, independente de hoje, está líder do governo, mas o meu compromisso nesse caso é com os agentes comunitários de saúde, de Demias e, acima de tudo, com o nosso país. Vamos à luta, na certeza que sairemos vitoriosos e abraçar todos que aqui estão, em especial os nossos agipanos. Forte abraço a todos.